Histórias Assombradas E vamos aqui para o próximo relato de hoje. Cadê? Deixa eu ver... Próximo e último relato de hoje, ok? Que é este, o Puxão de Cabelo. Anem assombrados, tudo bem? Sou a fulana e moro em Santa Cruz do Rio Pardo. E aí, Matheus? Estou no final dos meus 19 anos e me sinto assim de alma antiga. Com várias histórias, inclusive algumas paranormais. E irei relatar uma delas para vocês. Bem, eu sempre tive uma certa interação com o sobrenatural. Não tenho dom de visão e que permaneça assim. Mas eu consigo facilmente sentir quando há alguma presença ao redor. Algumas fortes, boas e outras um pouco desconfortáveis. Certa vez, quando mais nova, no ano de 2009, eu estava deitada na cama com a minha irmã, ao meu lado ali, mexendo no notebook, procurando um jogo para podermos passar o tempo, já que o dia estava chuvoso e tinha nada para fazer, né? Meu cabelo era grande na época, tinha pouco mais de um metro e quase passava da bunda. Sempre deixava ele amarrado. Porém, como o clima estava friozinho, eu quis deixar ele solto. Minha irmã estava deitada ao lado da parede, eu do outro lado e com a cabeça virada para ela. E fiquei com o cabelo jogado assim para fora da cama, deixando ele tocando o chão. Fechei meus olhos enquanto ouvia as recomendações de jogos que ela dizia, que ela fazia ali. Quando, do nada, eu senti como se alguém estivesse debaixo da cama. Eu não sei explicar. Mas apenas pude sentir como se uma presença estranha estivesse entrando ali debaixo da cama. Mas permaneci normal, ainda com os olhos fechados. Pensando ser coisa da minha cabeça, né? Não tem nada aqui. Coisa da minha cabeça. Após alguns minutos, sinto uma mão debaixo da cama, pegando embaixo do couro cabeludo. Sabe onde a gente amarra o rabo de cavalo aqui? E outra mão segurar um pouco mais para baixo no comprimento do meu cabelo e me puxou da cama com força. Eu quase caí da cama. Eu só não fui para o chão porque eu segurei rapidamente no colchão. Minha irmã olhou para mim bem na hora que eu fui puxada e testemunhou a cena. Inclusive, até hoje ela se lembra desse puxão. Ana, eu senti aquelas mãos lentamente segurar os meus cabelos. Me lembro até hoje perfeitamente como foi. Me recordo também que conforme eu senti as mãos me segurando, eu não abri os olhos. Apenas franzi a testa sem saber o que estava acontecendo. Eu não sei se está sendo compreensível aí. Mas só consegui destravar quando eu senti esse puxão. Parece que foi uma espécie de transe, sabe? Estava só nós duas no quarto e a porta estava fechada. Chequei debaixo da cama e de fato não havia nada lá. Às vezes acontecia algumas coisas duvidosas, sabe? Copo quebrando, gente chamando e eu sentia ali uma sensação de estar sendo observada. Tinha aquela sensação. Principalmente no banheiro, que ficava do lado de fora da casa. Após alguns anos, me contaram que um homem havia falecido naquele banheiro por conta de bebida. Pouco antes de nos mudarmos para lá. E eu só lembrei das madrugadas comigo lá fora. Esse foi um dos meus relatos, mesmo revisado. Eu espero que tenha sido compreensível e não muito confuso. Estou escrevendo pelo celular. Se quiserem, posso enviar outros relatos. O dia que eu e uma amiga vimos a morte passando. O velho do saco de olhos amarelos. As presenças malignas. E o dia que eu morri e voltei à vida. E esse é um dos mais fortes. Enfim, me despeço por aqui. Abraço a todos e fiquem com Deus. Bora mandar os outros relatos. Muito obrigada. Um beijo para você. Senhor! Credo. Eu, hein? Imagina, gente. Então, ela estava ali. O que ela fala que ela paralisou e pareceu que estava no transe é conforme ela foi sentindo. Porque, pelo que eu entendi, lentamente aquilo segurou aqui, próximo ao couro cabeludo. Depois segurou o comprimento do cabelo. Tipo, segurou com duas mãos. Pegou ali no couro cabeludo, pegou no comprimento do cabelo e fez assim. Aqui, aqui. Puxou. Porque ela só não caiu inteira da cama porque se segurou no colchão. Porque senão ela tinha ido para o chão. O tamanho foi o puxão que ela levou no cabelo. E ela já tinha sentido alguma coisa entrando na cama. Ai, credo. Será que foi o homem que morreu lá? Será que só quis dar uma zoada nela? Por que que ele... Lá é a mãe. Dá para ficar brava com o espírito também. Ela falou, ó. O que é isso? Eu lembro, uma vez que a gente estava lá na salinha da fisioterapia no hospital. Quando fazia estágio no hospital. Então, estava a galerinha toda sentada ali dentro da salinha esperando para ver em qual paciente a gente ia. E aí, as veteranas que estavam ali para ensinar o início ali para a gente, tinha acho que duas paradas na porta. E atrás elas estavam viradas para dentro dessa salinha da fisioterapia. E atrás delas tinha o corredor ali. Era meio que a parte de baixo do hospital ali. Ali tinha mais... Não era sala de paciente, essas coisas assim, sabe? Era mais outras coisas assim do próprio hospital. Eu acho. E ela estava parada assim no batente da porta. Ela estava com uma trança. Com o cabelo assim amarrado aqui em cima com uma trança. E ela parada assim no batente da porta. E foi bem numa hora que eu estava ali olhando meio que para ela, meio que para o pessoal que estava ali. E eu vi quando ela fez assim. Tipo, não passou ninguém atrás dela. Sozinha. Ela levou a cabeça para trás assim. E aí, no que ela voltou, eu falei, gente, alguém puxou meu cabelo. Só que não tinha ninguém atrás dela que pudesse ter feito isso. Ninguém passou atrás. A gente viu. Aí ela ainda saiu assim, olhou para o corredor. Se tinha alguém atrás dela e não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E eu vi a cabeça dela sendo puxada para trás assim. E aí, né? Fica nessa. Quem puxou o cabelo dela? E por que puxou, né? Olha lá. Bom, pessoal. Já aconteceu algo assim com vocês? Tem relato aqui de bebê que já foi puxado para fora da cama. Aí, depois fala que espírito não encosta na gente. Encosta sim. Desculpe deixar vocês com mais medo, mas é verdade. Tem situações que eles tocam, derrubam. É um negócio meio físico, sim. Tem relato de moça que tomou tapa na cara de espírito. Pois é. Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja com respeito. Se você tem uma história assombrada, conta aqui para a gente. Ou, no mínimo, bem curiosa, sem explicação, tá? Manda o seu relato aqui para a gente para o e-mail. Relatos.assombrado.com.br Ok? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau. E aí? Está gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes.